Oi, como vai? Matt Watson aqui da CarWall e eu trouxe uma corrida bem especial, uma BMW E35 da 5 Series, porque eu também trouxe duas Alpinas e um da linha M. Então, bora explicar que carros que são esses aqui. Então, esse aqui é um Alpina B10 V8S. Ele tem um V8 4.8 aspirado, produz 380 cavalos, 510 Nm de torque, tem tração traseira apenas e câmbio automático de 5 marchas. Ah, é! Esse carrinho aqui pesa 1.690 kg e custa, se fosse comprar hoje, 25 mil libras essa belezoca. Lembrando que é um modelo de 2002 e já rodou 160 mil quilômetros. Já o outro Alpina é um B10 V8, e não tem esse não, porque o motor dele é menorzinho que esse, sendo um 4.6 com 340 cavalos e só 470 Nm. Novamente, tração traseira, câmbio automático de 5 marchas. Um pouquinho mais leve que esse daqui, com seus 1.660 kg. Um pouquinho mais barato também, custando 15 mil libras. É estranho pensar que esse aqui custa 10 mil libras a mais, mas tem só 200 CC e 40 cavalos a mais. E ele é só um ano mais novo que o outro, que é de 2001. E falando em 2001, a gente trouxe a BMW 2000 e... Eita! Eu não sei se perceberam o nosso convidado ali. Eu acho que eu vou até introduzir ele antes de falar do carro. Ben, como é que vai, cara? É o Ben Collins, aliás. Tô bem! É ótimo estar num aeródromo de novo. Eu notei uma câmera sua caindo aí. Você colocou ela no lugar, é isso? Eu achei que tivesse atropelado ela, mas ela só caiu. Ficou com medo, tadinha. Já que você tá aqui, você quer saber sobre o seu carro? Claro que eu quero! Então, você tá com um V8 aspirado 4.9, que produz 400 cavalos e 500 Nm de torque. Tem tração traseira e um câmbio manual de 6 marchas. O seu é o único carro aqui com um manual de 6 marchas. Como é que você acha que vai ser, hein? Olha, eu tô bem acostumado com o câmbio manual. Eu acho que vai ser bem tranquilo pra mim. Eu acho que vamos ficar colados. Então, você tem um pouquinho mais de potência do que eu, 10 cavalos a mais. Só que um pouquinho de torque a menos. Uns 10 Nm. Mas o peso dele é uma coisa interessante. Você acha que esse seu M é mais pesado ou mais leve do que esse Alpina aqui? Olha, eu acho que eu tenho que dizer que provavelmente é mais pesado. Eu achei que você ia dizer que era mais leve, já que é um M esportivo e tudo mais. Mas você tá certo, ele é mais pesado, pesando 1.795 quilos. Por algum motivo, ele pesa 100 quilos a mais do que esse aqui. Tipo, esse aqui tem de tudo um pouco. Tem acabamento em madeira, tem até um telefonão, um tijolão aqui dentro, por algum motivo. E sabe o que o pessoal fazia com isso aqui? Oi, Ben. Oi, eu já tô chegando pro jantar. O que vai ser, hein? Ah, é? Ah, eu acho que eu prefiro miojo, viu? Agora, antes da corrida, brigadão aqui pro pessoal que emprestou os carros. A gente vai até mostrar agora os dados juntos pra vocês poderem comparar. Agora, se quiserem, a gente colocou também os links pras páginas de cada um dos donos aqui na descrição pra vocês poderem agradecer lá nas contas pessoais deles. Curtiria bastante se fizerem isso aí. Além disso, que tal conferir o canal do Ben? Ô, Ben, qual que é o seu canal do YouTube, hein? Ben Collins Drives. Eu dirijo carros rápidos, assustos, celebridades, inclusive o Dizzy Rascal. Então, é isso aí. É bem divertido. Confiram lá. É, confira lá. Então, de novo, o link tá aqui na descrição abaixo. Tá bom, então vamos nessa. Tô prontinho pra amassar ele com a minha alpina. Buy, sell, car, uau. Mas antes da corrida, vamos fazer o teste sonoro de costume. Então, eu vou acelerar esse alpina e bora ver. É, isso aí é bom. Será que a gente pode ouvir a B10 V8, não? Pra ver se é melhor que esse V8S aqui. Ok, ô, Ben, você que tá aí no meio, qual que foi o melhor pra você, hein? Ou foi tudo a mesma coisa? Desculpa ser chato, mas foi a mesma coisa. Agora, eu deixei o melhor pro final, viu? Porque eu já ouvi o seu carro antes, Ben. Mas bora ouvir de novo, vai. Isso é perfeito. Isso sim, parece um carro de corrida dos bons, né? É incrível isso aí. E vamos correr. Eu espero que o meu câmbio automático me ajude a ganhar. Então, o carro aqui da minha direita tem um líquido vazando por baixo dele. Não acho que seja do ar. Ai, não. Parece que a gente tem um contratempo com um dos carros aqui. E, bom, são todos da BMW. E os carros da BMW já tem a fama por, inclusive os antigos, serem frágeis. Você acha que o que tá vazando aí pode ser algum óleo ou não? Não, não. É só água. Mas eu não sei de onde tá saindo. Hum, não ajudou muito, né? Oi, amor. Então, você trocou pelo miojo ou não? Ah, tá. É o de galinha caipira, tá? Bota o molinho na água, tá? Pra não ficar com gosto muito. A gente vai ligar o carro e bora vigiar como é que vai ficar. Bora lá. Controle de estabilidade ligado. A gente tem que usar esses controles de tração antigos, senão canta tudo. Três. Dois. Um. Amor. Ah, vamos. Ih, rapaz, lá vem a M5, hein? Vai, 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 vai. Amor. Ah, consegui. Essa foi tão perto. Eu achei que você ia ganhar bem no finzinho ali, mas eu consegui segurar e venci, né? Como é que foi seu arranque, hein? Pareceu bom. Pra ser sincero, a tração tava bem no nível, segurou os giros onde deveria, mas você foi na frente. Então é isso aí. Os automáticos são melhores na saída. Então, o que realmente aconteceu? Bem, a B10V8S venceu, completando os 400 metros em 14,6 segundos. Já a M5 completou em 14,8 segundos. E a B10V8 padrão foi a última, completando os 400 metros em 15,2 segundos. Ok. Então agora bora fazer uma outra corrida aos 400 metros, mas dessa vez sem arrancar os carros. A gente vai sair de primeirinha e o carinha lá vai marcar o início. E a gente vai ver qual que chega nos 400 metros primeiro. Bora lá. Oh! Essa tá acirrada entre a V8 e a V8S. E a M5 comeu poeira. Nick, do V8S, parece que você soltou o acelerador aí bem antes da linha, né? Aí eu te passei. O que rolou aí, cara? Foi exatamente na hora que escolheu passar de terceira pra quarta. Exatamente na hora. Não podia ter sido pior. Aí você se pegou lá bem no fundo, né? O que rolou contigo aí, ô Ben? Você ficou pra trás, hein? De primeira, ele foi ótimo. Aí teve um ponto que parou na segunda e perdeu todo o ritmo nos giros. E aí perdeu toda a potência. E eu só pude ver vocês dois indo embora. Ah, essa foi esquisita, né? Agora, se você tá curtindo aqui o vídeo, quer ver mais coisas desse tipo, se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Ativa também o sininho pra receber as notificações que vão sair uns vídeos bem legais bem em breve. Você não vai querer perder, então não esquece e se inscreve aí. Vamos correr mais um pouquinho? Ok, então parece que a gente teve um outro probleminha com a Alpina B10 V8. Eu tava falando com o dono e ele me disse o seguinte, o câmbio se perde um pouquinho na hora de passar de terceira pra quarta. Então a quarta dele já teve algum problema e não quer mais trocar de marcha, é isso. Mesmo no drive, não sai da quarta. Ben, o que você acha disso, hein? Você acha que é a hora dele que chegou ou não? Ou você acha que, por algum milagre, ele vai voltar ainda? Olha, o que eu faria é tentar desligar, ligar de novo, talvez coloque a cabeça no lugar. Resolveu aí, ô Nick? Sim, você acredita nisso? Era só desligar e ligar de novo. E agora tá de boa aqui. Vai rolar tranquilo. Tá. Então agora bora arrumar a cinquenta por hora, saindo de segunda. Não de quarta, tá? Três, dois, um, vai. Ah, agora ele se foi, olha lá. Olha lá. Ben lutando pra trocar de marcha ali. Ai, olha só, parece que tá rolando bem, hein? Olha só, tá indo longe agora. Olha só isso, que incrível. Uau, essa foi interessante, né? E o V8 venceu, não foi não? Venci, Matt. Eu tenho quase certeza que eu consegui enfiar uma cabecinha na frente do Ben. Enfiou uma cabecinha? É isso mesmo que você disse, não? Nem tenta me zoar, ô Matt. Você entendeu e o público também entendeu o que eu disse, viu? E aí, Ben, você concorda com essa história da cabecinha, não? Olha só, vou te falar. Ele só me deixou quase lá naquela bendita marca, porque esse negócio aqui resolve enrolar muito às vezes. Ele cai na troca de marcha, parou o acelerador bem no finzinho, mas eu quase peguei ele. Você quase pegou o Nick, mas o Nick esticou a cabecinha? Mas eu também estiquei a minha quando eu tava em alta velocidade, não é não, Nick? Tô sozinho na quinta série. Ok, então bora correr de novo até os 800 metros, mas dessa vez 80 por hora, os carros de terceira. Eu espero que os meus torques extras, já que eu tenho mais torques, me botem na frente, então bora ver, né? Em três, dois, um, vai. Reduz. Ah lá, agora reduziu. Mas tá de boa, vai. Ô Nick, o seu Alpina chegou a reduzir? Reduziu sim, ele reduziu pra segunda. Ah, o meu também foi pra segunda, então tá justo. Ô Ben, você nem trocou, né? Você só acelerou de terceira, não foi? Isso mesmo, acelerei de terceira, ela gosta sim. Essa seria a hora do teste de frenagem, né? Mas se preferirem ver um outro vídeo de corrida com BMWs clássicas, clique no card de em cima ou no link aqui da descrição. Ou teste de freio. Bora lá pro teste de freio, vai. Você disse teste de freio? Ah, algum problema aí, Ben? É, tem sim. Ele treme bastante quando eu piso no freio. Principalmente se eu tiver acima dos 190 por hora. É, mas o meu tá de boa. Como é que tá o seu aí, Nick? Olha, nessa última, como o Ben falou, a gente quase bateu os 200 por hora e ele foi terrível aqui pra reduzir até uns 60 por hora, viu? Então eu realmente não tô confiante em testar isso. Eu acho que um dos discos aqui já deve tá feito um Pringles aqui, de tão deformado que tá. Mas a gente tem que fazer o teste, né? Tá nas regras. Então vamos fazer o seguinte. Que tal um teste de freios a 50 por hora? É só pelo conteúdo emocionante da Carwell, né? Clássico. O povo adora isso. Não dá pra melhorar, né? Bom, mas essa é uma das partes principais dos carros, né? Tipo, você tá dirigindo pela cidade. Alguém se joga na sua frente. Você tem que frear. A gente tá testando qual que para antes. Vamos testar aqui. Chegando na linha. Bora lá. Tá logo ali. E chegamos, enfim. Ganhei! Isso! Eu não sei se esses freios prestam muito, viu? Porque eu pisei no pedal aqui e ele foi quase pro assoalho, viu? Bom, foi mal aí ter me empolgado um pouco por causa da minha vitória e tudo mais, né? Essa coisa aqui até que parou super bem. Eu devo dizer, até que foi de 50, né? Se fosse acima de 50, teria dado ruim, com certeza. E me parece, Nick, que você tá com uma cabecinha na minha frente. Isso é amor, Matz. Isso é amor. Acho que ele finalmente entendeu o que eu quero dizer. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um curtir. Clique nas janelas pra ver mais vídeos. E na caixinha... Pra se inscrever... No canal. E aí E aí